E anunciamos um momento particular. É mais um apontamento musical. É mais uma nossa aluna cabo-verdiana. Mas trata-se desta vez de uma cantora cabo-verdiana de São Vicente, profissional, que fez um interregno na sua carreira musical para vir fazer mestrado em sistemas de informação no IPB. Carmen Silva, convosco, para mais uma música de cabo-verde. Imagine there's no heaven It's easy if you try No hell below us Above us only sky Imagine all the people Living for today Imagine there's no countries It isn't hard to do Nothing to kill or die for And no religion Imagine all the people Sharing all the world You You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday You'll join us You'll join us And the world Will leave us one Imagine no possessions I wonder if you can I wonder if you can I wonder if you can No need for greed or hunger A brotherhood of man Imagine all the people Living life in peace You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will be as one Muito obrigada Thank you Thank you Thank you